Neste segundo vídeo vamos fazer um carro a utilizar o Edit Mode do Blender. A primeira coisa que vamos fazer é procurar uma referência para o carro. E a melhor maneira talvez seja abrir aqui o Google e escrever Car Blueprint. Eu vou adicionar Renault, porque o meu pai é fanático por Renaults e se eu fizesse um vídeo sem Renaults eu acho que ele me ia chatear. Vou sacar aqui um Renault 5 Alpine. Ok, então Open Image New Tab. Save Image As e vou gravar aqui mesmo no desktop. A imagem é GIF. Para importarmos no Blender é melhor que seja um JPEG. Então vou fazer uma conversão bem arcaica. Vou ligar o Paint e vou fazer a conversão do fecheiro para JPEG Files. Save As e JPEG Renault 5. Ok, já está. Tenho aqui o meu fecheiro Renault 5. E vou criar aqui uma pasta. Vou fazer uma pasta com um projeto do Blender. Blender Renault 5 Tutorial. Arrasto para dentro da pasta. E agora vou criar aqui um fecheiro Blender. General. Aqui está o tal fecheiro com os três objetos. Vou fazer Save As. E vou aqui ao Desktop. Ambiente de trabalho. Blender Renault 5 Tutorial. E é aqui que eu vou gravar o meu primeiro save. Renault underscore 01. Se nós depois de termos o Renault 01. Clicarmos aqui no mais. Nós vamos começar a gravar de maneira a que o próximo seja Renault 2 ou Renault 3. O Blender está preparado para isso. Save As. Clico aqui no mais. E muda para Renault 2. Ok. Então. Vou fazer uma coisa clássica no Blender. Que é clicar A. No Object Mode. A. Delete. E apaguei tudo o que nós temos. A é a seleção de tudo. Tá? Ok. Então. A primeira coisa que vou fazer vai ser pôr a referência do carro. Como é que se faz isso? É bastante fácil na verdade. Mais fácil que nos outros programas que eu conheci. 3D. É agarrar e arrastar. O problema é que ele projeta a imagem conforme a nossa câmera está. E no meu caso eu estava com a câmera torta. Então ele deixou-me tudo torto. Vou por aqui no 0. E ele já tem aqui o carro deitado. O meu objetivo é ter uma foto aqui de frente. Uma foto de lado e uma foto de baixo. Então eu vou agarrar aqui. Vou clicar em cima do Z. Para estarmos a ver em cima. E vou pôr o carro aqui. Como se estivesse no centro. Do mundo. Ok. Alinhar aqui a marca do... Da marca do carro. Pela linha. Ok. Pronto. Agora vou puxar um bocado mais para baixo isto. Então clico em Q e pus para baixo. E agora vou duplicar. E vou duplicar. Shift D no eixo dos Zs. E agora eu posso rodar a minha geometria. Porque eu quero isto aqui rodado a 90 graus. Agora clico aqui na bola do Y. E vou tentar pôr o carro no centro também. Alinhá-lo pela marca do carro. E tentá-lo pô-la direitinho. Ok. Parece-me mais ou menos alinhado. E agora vou puxar isto para trás. Para não estar em cima da imagem. E vou duplicar outra vez. Shift D. E está aqui. E vou rodar. Não nestes. Mas nestes. 90 graus também. No eixo dos Zs. 90. E vou pôr aqui. E eu quero o carro de lado agora. Este carro de lado vai ter que estar alinhado. Por este carro aqui. Ou seja. Antes de mais tenho que rodar aqui este aqui. Seleciono. Tá. E vou pôr 90 graus. E agora eu consigo alinhar. Este carro aqui com este. Na verdade para o fazer. O ideal é pôr a mesma informação no eixo dos Y. Ou por exemplo. 0.7. Neste. E neste. 0.7. Pronto. Agora estão todos alinhados. Este aqui dá a informação de lado. Este aqui dá a informação de frente. Este aqui de baixo. Pronto. Depois de ter o carro alinhado. Ah. Falta alinhar este aqui também. Este aqui. Vai ter que ir por aqui. Por aqui. Por aqui. Deixa-me só ver isto aqui. Direitinho. Ok. Agora está. Vou fazer um cubo agora. Vou criar o cubo. Então. No object mode. Faço. Add. Mesh. Cubo. E vou pôr na vista da frente. Vou ligar aqui o X-Ray. E vou pôr o cubo aqui. Pronto. Então o cubo já está mais ou menos com o tamanho do carro. Está na altura de fazer agora. A modelação propriamente dita. Então a primeira coisa. Talvez seja. Entrar aqui. E vou pôr outra vez. Entrar aqui. O Airframe. Vou agarrar nos pontos. Ah. Uma coisa que eu devo. Que eu devia dizer. Já. É que o Blender. Quando nós selecionamos uma face. Ele não seleciona através do carro. Por exemplo. Se eu selecionar esta face aqui. Ele só selecionou as faces visíveis. Ou seja. Estas partes aqui atrás. Não estão visíveis. Se eu quiser selecionar através da minha seleção. Eu tenho que ligar aqui. Ou Alt Z para ligar o X-Ray. Ou ligo aqui o Viewport Shading. Na altura que agora faço uma seleção assim. Agora sim. Ele atravessa de um lado ou outro do carro. Para selecionar. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Para me facilitar o trabalho para a frente. É criar já um Mirror. Ou seja. Quero espelhar metade do carro para um lado. O que eu vou fazer. É. Aqui com o Loop Cut. Ou seja. Ctrl R. Clico. Por norma. O clique. Vai ser no meio do carro. Que é o que eu quero. Que é. É exatamente aqui nesta bolinha aqui. Ou seja. O eixo. O centro do carro. É onde ele vai fazer o Mirror. Por isso está tudo bem. Agora seleciono metade do carro. E faço. Delete Faces. Se eu vier agora para o Object Mode. Temos metade do cu. O Blender tem uma vantagem. Que é a mesma que o 3ds Max. Que é o que? Modificadores. Nós podemos aplicar modificadores. E alterar a nossa geometria. A partir do. Muito facilmente. A partir deste. Unmodifier. Por exemplo. Array. Nós podemos pôr vários cubos. Podemos. Fazer um offset. Podemos rodá-los. Podemos fazer. Várias. Várias. Operações aqui. Podemos usar o Subdivision Surface. Em que ele vai arredondar a nossa geometria. Várias coisas que nós temos aqui para escolher. O que nós queremos escolher agora. É o Mirror. E eu. Agora. Quando eu entrar dentro do Edit Mode. Cliquei no Tab para isso. Cliquei no 1. E. Agora o outro lado já está a seguir da mesma maneira. O que me vai facilitar muito este processo de modelação. Porque só tenho que me preocupar com a metade do carro. E ele fica direito. Então eu vou ignorar que aquela parte lá de cima existe. E. Vou olhar agora para o meu carro. O que é que eu tenho? Tenho isto. Eu quero agora agarrar nisto. Na parte de baixo do carro. Pôr aqui onde é que é. A parte de baixo do carro. Aqui posso levantá-la um bocado. Aqui pode ir para cima. Mas antes disso eu vou cortar. Como é que eu corto? Para relembrar. Ou clico aqui. No Loop Cut. Ou clico em Ctrl R. Ele faz o corte. E eu clico. E arrasto. E assim eu consigo pôr aqui um novo corte. Aqui. Pronto. Agora. Vou selecionar outra face aqui em cima. Vou voltar aqui a minha vista. E vou fazer um extrude. Para cima. Então o extrude já está aqui. E agora posso agarrar nisto. E puxar para trás. Ok. Ele já está. A ficar. Mais parecido com um carro. Ainda. Bastante básico. Mas já está a começar a ganhar forma. Ok. Agora mudei para a vista de frente. E vou compor aqui também esta. Esta vista. E vou apontar aqui para o capô. Ok. Já está a ficar. Agora Ctrl R e vou fazer aqui outro corte aqui. Para fazer esta parte aqui mais redonda do lado. Então agora eu faço o box selection. Corrego no B. E com o 1 selecionado. Eu vou selecionar só esta parte aqui. Ok. Então o nosso carro já está a ficar assim. Ok. Mas a parte da frente do carro. Ela é um bocado menor. Não é tão gordo na parte da frente. Então eu vou reduzir aqui. E vou deixar o carro aumentar para trás. Agora puxo isto para trás. E até posso puxar um bocadinho mais para cima. Para aqui. E aqui vou levantar mais um bocado. Vou alinhar pelas rodas. Ok. Vou pôr um bocadinho mais para dentro aqui. Puxar para baixo. E aqui para cima. E para fora. Para fora não, para dentro. Está o carro. Ok. Agora vou cortar aqui. Para dar uma. Fazer este alto que tem aqui no topo de carro. Então Alt R. Ctrl R. Ctrl R. Desculpem. Clico. E arrasto para aqui. Posso selecionar um bocado mais. Só para compor aqui isto. E ficar mais reto. Se bem que tem esta porta aqui. Por isso podemos usar isto para a porta. E agora aqui. Eu quero pôr isto bem no meio desta. Desta coisinha aqui. Para depois eu fazer as janelas. As janelas do carro. Seleciono aqui. E levanto um bocado mais por cima. Ok. Agora vou cortar mais outra vez. Vou cortar aqui para iniciar este processo aqui da roda. Clico. Clico. E arrasto para trás. Ok. Isto é o início da roda. Ctrl R. E agora vou aqui para o fim da roda. Pronto. Agora posso usar esta geometria nova. E usá-la para fazer a forma do carro. Este tipo de formulação que nós estamos a fazer. É o chamado low poly. Em que a geometria é bastante reduzida. E nós estamos a simplificar as formas do carro. Vou cortar aqui uma vez ao meio. Para dar mais forma aqui ao vidro. Então vamos pôr a vista de frente. Ligar a transparência. Alt C. Ctrl R. E vou cortar aqui pelo meio do carro. Tendo assim mais geometria. Eu agora já consigo facilmente compor isto aqui. Ponho aqui também no sítio certo. E este podemos puxar um bocadinho mais para baixo. Agora. Onde é que está? Vamos escolher aqui esta parte do vidro. E vamos compor a parte do vidro. Onde é que é a base do vidro? É um bocado mais para baixo. Só confirmar. Está certo. Então imaginem que eu queria fazer aqui o vidro. Qual é a técnica a fazer? É usar o inset. 3. Selecione estes dois. E vou fazer inset. Mas reparem. Se fizer inset. Ele faz aqui este buraco. Nós temos de desligar aqui o boundary. E quando desligamos o boundary. Nós ficamos com a ligação de um lado ao outro. Agora. Já estamos em condições de ligar aqui a transparência. Desculpem. Aqui a transparência. E pôr isto aqui dentro do vidro. Ok. Tá. Este vidro já está no city set. Só que o vidro é um bocado mais para dentro. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou selecionar estes dois. E vou clicar. Selecionar dois aí no shift. E extrude para dentro. Um bocadinho. Ok. Vou desligar aqui a transparência para vermos aqui. Não é que estivemos aqui. Já temos aqui uma. Um espelho. E agora podemos ver a vista de cima. E agora na vista de cima é que nós. Podemos começar a dar aqui um jeito à nossa geometria. Então agora ligo aqui. E começo a ver que o carro é bastante mais redondo do que ele está a ser feito. Então. Clico aqui um. Puxo para a frente. Agora aqui seleciono estes. Puxo também para a frente. E agora aqui esta zona. Vai para dentro. E fazemos uma aproximação. Não é preciso estar perfeito. Ok. Isto podemos puxar para dentro um bocadinho. Ok. E agora o nosso vidro. Vamos ver como é que está o nosso vidro. O nosso vidro. Está reto. Completamente reto. E. Ele não é reto aqui no carro. Então vamos puxar isto aqui para a zona do carro. Aqui. Estes dois vão para aqui também. E estes dois vão aqui assim para fora. Ok. Estes dois vão aqui assim para fora. E agora vamos fazer. A parte do lado. Vamos fazer um buraco aqui para. Primeiro vamos fazer aqui uma janela. Vamos fazer a janela da mesma maneira. Reparem que eu estou a simplificar bastante. Eu não estou a dar o mesmo detalhe do carro. Estou a fazer uma aproximação. E eu não quero que vocês façam uma modelação super ultra trabalhada. Porque é a vossa primeira modelação do carro também. E eu acho que o importante é entender estas ferramentas do Edit Mode. É muito interessante. E eu não 찾아ia isso amém, a verdade boa forma. É muito interessante. Então já temos aqui o início da roda, falta-nos aqui esta parte, CTRL R, nós já sabemos fazer isso, e agora agarramos aqui nisto e puxamos para cima, e tem que dar mais geometria para conseguir pelo menos fazer uma roda básica aqui, isto vai para cima agora, já vou assim fazer estas coisas, posso puxar isto mais para trás, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto